Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse vídeo aí, gente, de... Olha, de duas cenas que são parecidas... Que são parecidas, que é do Jurassic World, mundo dos dinossauros E Jurassic World, acampamento jurássico Então fiquem com o vídeo pra ver quais cenas são as mais parecidas Uh, I'm so good Mildly impressive Ah! 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 That's madibue! Passz a dieado Masrani, um helicópter, és, et , da cólpacker awesome They're shooting at the insolvenus! What? What was that? Yeah! Chicken's pork, my body! Yeah, baby! I told you you got it all, yeah! I told you! Until then, we've got each other, right, Mr. V.I.P.? Absolutely, Dino Nerd. Hey, don't forget Superstar. LARF! Your parents are in there with your parents. What? We thought it'd be... No! No! No, please, hurry! 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 Então gente, foi isso daí Espero que vocês tenham gostado E quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no meu canal Até a próxima e tchau tchau